Paparapaparapaparayê, daê, 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 daê Paparapaparapaparayê, daê, daê, daê Nasci em Patos Em Patos E vim plantar pela roca com oito meses A minha mãe, ela foi ajudar uma tia dela, irmã da minha avó E encontrou meu pai, uma paixão fulminante, meu pai é de Patos Estácio de Sá de Souza E se embrenhou e aconteceu, morava em Patos Morava em Patos, você nasceu em Patos, em que ano foi isso que você nasceu? Em 66, 25 de dezembro Como era o nome da sua mãe? Rita Valentim Ronaldinho, a tua história com a música, como é que começou? Valtecio Desde pequeno, eu vinha para as feiras e ouvia os cantadores na rua E com uns dez anos eu vim aqui em Itaperuá assistir um circo E fiquei perto da banda, já tocava E no outro dia, quando cheguei em casa, eu desmanchei meu caderno de arame que tinha Peguei uma tabuazinha e fiz como se fosse um violão E ficava brincando em cima das árvores, da mangueira, não largava Minha tia viu isso e pediu para minha mãe mandar do Rio o dinheiro para comprar um violão E levou uns três anos, demorou para eu poder receber o violão E eu sou autodidata, aprendi sozinho E as tuas amizades, teus amigos aqui, como foi a tua infância aqui em Itaperuá? Ah, foi uma das coisas mais ricas que eu possa dizer Por isso que Itaperuá está sempre presente na minha vida, onde eu estejo As amizades, a música, o futebol Foram criando esses laços Você jogou bola? Joguei bola, jogava Você lembra de quem jogava bola contigo? Olha, Sebastião Aureliano Roberto, o Roberto, filho de... Como é o nome do pai dele? Que tinha uma loja de tecidos ali perto da rodoviária Eu não lembro o nome do pai, mas é o Roberto o nome dele Beruquinha, Beruquinha era o nosso treinador E acordava às cinco horas da manhã Para a gente treinar lá na quadra da ABB Um time de futebol do salão Que era eu, Sebastião Aureliano Como é que se diz? Tem tantos nomes assim que na hora agora eu esqueço E alguns estão em Brasília Edinho, Cardozinho Edinho era o nosso goleiro São pessoas... Primeiro a família Valentim, no caso Os meus primos Ângela Valentim Aí vem o filho dela, João Vem os meus primos Toninho, Antônio Valentim, Assis Então primeiro a família, né? Porque o convívio da infância A adolescência com eles na roça, né? E depois aqui na cidade Aí vem pra cidade e então amplia esse ciclo de amizade Que primeiro eu cito minha querida professora Que me apresentou, me colocou um disco pra eu ouvir a primeira vez Caetano Veloso Que mudou minha cabeça naquela... Eu tinha 14 anos Salete Moreira, né? E essas amizades... Através da Salete, Salete que foi se ampliando Beto Vilar Basto Neném de Urgo Figuraça E... São tantos, né? De carinho que tenho Sabe? E depois vem os mais novos, irmão do Beto O Polo, Alexandre O Mino, né? Então são tantos os amigos assim Que eu guardo no coração A gente foi falando de Vilar Ivandro Vilar Apesar de... Nesse tempo que eu tava aqui Ivandro já tava no Rio, né? Professor, né? Sociólogo Mas... Nos encontramos em 89 na Cinelândia Com Ivandro Vilar Daí começou a nossa relação de amizade Quero também citar também Meu grande amigo Silvio Vilar É, Silvio Eu tenho muita história engraçada Com Silvio Vilar Tem esses encontros aí Tem Pimpa Tem Eloy Pimpa, irmã do Bena O próprio Bena também Sabe? Você é da era Da época Da rapaziada Da boemia Sim Gostava de um violão Gostava isso Isso, isso Conta aí uma história engraçada Desse tempo Você viveu aí Nas ruas de Itapeló Olha aí Por causa da história Eu vou contar uma aqui Adriano Farias A gente tinha tomado Umas cachaças E não tinha tira gosto E Adriano caminhando assim Falou Vamos tomar uma com terra Tomamos uma laprada de cachaça Depois um punhadinho de areia de terra Olha que coisa Muito mais engraçada, né? E já disse Então A gente tinha muitas aventuras Muitas travessuras Pegar galinha Dindo lugares Pra poder Tomar de tira gosto Daquela idade, né? E tem uma história muito engraçada Com o Silvio No campo do Seu Moreno Seu Moreno Um campo que tinha aqui A gente tinha que catar pedra Pra poder jogar E o Silvio Me pediu Ronaldo Neguinho Que era meu apelido Aqui em Itapeló O pessoal me conhece Como Ronaldo Neguinho Ronaldo Neguinho Vai lá em casa Pega a minha bicicleta Pra pegar a minha chuteira Que eu esqueci Eu, menino besta Beiradeiro Uma bicicleta novinha Eu fui empurrando E voltei Só pra dizer Que eu tava com a bicicleta Isso pra minha cabeça, né? Demorei que só Demorei demais Eu se... É, o Silvio Tava onde? Você estudou em Itapeló, né? Eu estudei Estudei em Itapeló Estudei no colégio Quais as lembranças Que você tem desse tempo? Ah Escola Pedro de Farias Uma professora Que eu não lembro o nome dela Magrinha Que o Mariela Tinha até uma bodeguinha Aqui em Itapeló Não vou lembrar o nome Assim, dessa professora Mas tenho muita gratidão a ela E depois no colégio Das Freiras Nossa Senhora das Graças Foi um divisor de águas Já era a irmã Luzia, não? Já era a irmã Luzia Que eu tenho muita gratidão Por a irmã Luzia E na música Você tinha algum colega Você tinha alguma referência musical Em Itapeló? Sim, sim Referência Referência musical Eu, quando vim morar na cidade Minha casa O muro O portão do muro Tava de frente Pra casa De Bena De Pimpa De Zecão Desse pessoal todo De música, né? Da Dona Silur Né? Dona Silur E eu ficava vendo O Bena tocando Já Bem avançado Aquele violão dele O violão limpo E aí eu fui observando Chegando perto E junto com o primo dele Eloy Eu fui desenvolvendo Desenvolvendo No Rio É que está havendo Esse aperfeiçoamento Esse aprimoramento Com o instrumento Que é constante Como foi essa tua transição De Itaperuá Para o Rio de Janeiro? Ah, eu gostei da palavra Transição A minha mãe Ela No Rio, né? Sempre me dizia Que quando eu completasse 18 anos Eu Ia me buscar Mandava dinheiro Pra eu ir pro Rio Né? E Completei 18 anos 19 de abril De 1985 Eu cheguei do Rio Então eu saí daqui No dia 16 de abril Cheguei no dia do índio No dia de janeiro Né? E minha mãe Meu patrasto Que Joel Siqueira Peixoto Pai da minha irmã Edna Valentim Que foi me receber Na rodoviária E a música A música seguiu contigo A música Seguiu A música Seguiu comigo A música A vivência Do teatro Né? Aqui o Teatro Amador Que a gente Participou Com o grupo A arte em si Já havia se assentado Dentro de mim Dessa coisa De levar Para as pessoas A alegria O sorriso Né? E o encantamento Do que é a arte Né? Um pouco Da tua Estada Na Tijuca Como foi? Pois é Foi Saí da Paraíba Para o Rio Tijuca Foi aonde Eu encontrei Músicos Artistas Maravilhosos Encontrei Meu parceiro Meu amigo Alexandre Rocha Aldo Mileco Jorge Vecilho Meu amigo Jorge Vecilho Ele começou Nos bares E criamos Uma relação De amizade Até hoje Nos falamos Né? De vez em quando Ele manda Um convite Para irmos No show dele E tantos artistas Tantas pessoas Escritores A Tijuca Realmente Eu tenho muito carinho Pela Tijuca Viu? Maricá O que representa Para você A cidade de Maricá? Maricá Maricá É um divisor De águas No caso Para a minha vida Porque até então Dos 18 Até Os 18 45 Anos Eu fiquei no Rio Equipe de cultura Da equipe de cultura Da cidade de Maricá Se você tivesse que definir A cidade Tá aqui perto de mim Que traz no peito Minha terra tão querida Levarei por toda a vida Você no meu coração Taperuá Minha terra tão querida Levarei por toda a vida Você no meu coração Taperuá Taperuá Taperuá